E aí turma, tenho lido os recados de vocês, estou gostando muito que a galera toda está tomando uma vida mais saudável e está gostando das nossas ideias. Agora tem gente me falando, eu não tenho tempo de ir para a academia, eu tento convencer meu marido para ir comigo, ele não vai, eu fico em casa e quero ir, mas não tenho companhia. A gente resolveu o problema de vocês e trouxe aqui a Mônica que vai dar uma dica que vocês não imaginam, não é Mônica? Lógico, dá para treinar em qualquer lugar. Dá para fazer um treino bacana e ficar bem saudável sem sair de casa? Sem sair de casa. A Mônica me garantiu que vai conseguir dar umas dicas muito legais para vocês e ela vai mostrar para a gente agora. Mônica, é o seguinte, eu tenho na minha casa, minha sala, meu quarto, minha cozinha, sofá, banquinho, panela, vassoura, é isso que eu vou usar ou eu tenho que comprar alguma coisa para levar para casa? Não, não. Todo lugar a gente vai usar da casa e qualquer objeto nós vamos usar. Não vou precisar comprar nada. Nada. Nenhum manilha, nenhum malteca. Nada, 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 só a sua boa vontade. Que é mais fácil que isso, gente? E a gente pode fazer onde? Que lugar da casa? Olha, a gente pode fazer na lavanderia. Na lavanderia. Na lavanderia. Você duvida? Eu duvido. Na lavanderia, porra, Mônica. Então me dá um cabo de vassoura que eu vou te mostrar. Olha, vamos dar um cabo de vassoura? Então vamos para a lavanderia agora. Pronto, Mônica, estamos na lavanderia com o cabo de vassoura na mão. O cabo de vassoura eu tenho certeza que todo mundo vem em casa. Sim, calma, eu não vou te bater com o cabo de vassoura. Tá, ufa. A gente vai usar o cabo de vassoura para fazer variações do agachamento, que é um exercício muito bom para membros inferiores. Legal. Tá? Então a gente vai fazer vários exercícios de agachamento com o cabo da vassoura. Pega a parte da frente da perna, pega a parte de trás, pega o bumbum. Posterior, tudo. Até panturrilha. Então nós vamos segurar no cabo da vassoura com os braços para cima, as pernas afastadas na lateral. E aí você vai agachar, procura olhar para frente e aí volta. Quer fazer para eu ver como você faz? Vamos lá. Então leva os braços para cima. Na altura do ombro. Isso. Aí se tiver muito difícil, leva o braço um pouquinho para frente, não tem problema. Tá. Contrai seu abdômen, deixa os pés afastados na largura do seu quadril. Os joelhos não podem entrar, os joelhos para fora. E aí é só você flexionar o seu joelho e jogar o quadril lá para trás. Isso. E volta. De novo. Desce e volta. No mínimo vocês vão fazer dez repetições e três séries. Então faz dez, descansa um pouquinho. Três meses. Descanso quanto tempo? Descansa 30 segundos no máximo. Outro que a gente pode fazer também é com a mão na frente. Então você vai estender os braços, vai agachar e vai voltar. Então estende os braços à frente, procura um ponto fixo, contrai seu abdômen, leva o quadril para trás e aí volta. Como o rock é treinado, ele desce bastante. Né, rock? Mas se eu der, quem não é pode vir até aqui. Quem não é pode descer até no ângulo de 30 graus. Porque mesmo vir até aqui a gente já sente, ó, já sentindo pegar a perna. Já sente. Se eu der um pouquinho, pega. Daquela ardidinha. É, pega a parte da frente da perna, pega a glúte. Isso, posterior. Aí faz a mesma coisa. Dez repetições, três séries. Boa. Então tem mais uma sequência. Você pode colocar o bastão à frente, se você achou muito difícil as outras duas. Os pés na mesma distância que estava. Desce, quadril e aí sobe. Ah, e a mão fica parada aqui na parte de cima da bacana. Isso, porque daí é um apoio. Quer tentar fazer? Vamos lá. Bastão sempre retinho. Aí você contraia o abdômen. Quadril. Isso. Agacha, quadril atrás e aí volta. Fica mais fácil, né? Sim. Mas tenta, quando vocês estiverem fazendo em casa, não se pendurar na vassoura. É só um apoio. Só um apoio. Isso. Nem fazer força com a mão, né? Porque senão a gente começa a segurar, né? Exatamente. Aí começa a tensionar o ombro. Não, é só um apoio. Aí pode combinar com o afundo também. Que aí você vai colocar o bastão na frente também. Perna direita à frente, esquerda atrás. A perna de trás fica na pontinha do pé. Aí você vai descer e subir. Vamos fazer, Roque? Então, bastão à frente. Perna direita à frente, esquerda lá atrás. Isso. Tenta deixar a pontinha do pé apoiada. Aí você vai flexionar o joelho. Cuidado pra esse joelho não ir muito pra frente. E aí você sobe. Ah. Ótimo. Joelho nunca passa o pé da frente. E aí sobe. Aproveitem o apoio dessa vassoura aqui da frente pra manter o peito aberto. E pra dar um equilíbrio também. Exatamente. É mais difícil de manter o equilíbrio. Esse é um pouquinho mais difícil. Se quiser, coloca a mão no quadril. E se volta. E não cai, tá? E aí volta. Além desse, tem um que a gente chama de bom dia também. Bom dia. Bom dia. Que daí você coloca o bastão. Não é bom, né? Coloca o bastão aqui, ó. Atrás. E aí você vai abrir bem o peito. Desce o tronco. Tenta deixar a perna bem retinha. Porque daí você já alonga também o posterior da coxa. E volta. Ai, Mônica, tá difícil. Dobra um pouquinho o joelho. Desce. E volta. Vamos fazer? Vamos. Isso é mais difícil, né? Um pouquinho. Eu vi que você vai até 90 graus. Mas se você não consegue, dobra mais o joelho e desce menos. Tá? Os braços afastados. Isso. Aí você já tá sentindo alongar aqui. Já alongou o peitoral. É bom que a vassoura vai ajudando também na postura, né? Na postura, exatamente. Muito bom. Aí você vai deixar o joelho um pouquinho flexionado. Isso. Tipo isso. E aí você vai descer o tronco à frente, levando o quadril lá pra trás. Coluna bem retinha e volta. O bastão, ó, sempre deixa na parte mais fofinha aqui, ó. Um pouquinho mais embaixo. Bem no trapézio. Tá. Tá? Nunca bem na cervical, no pescoço. No pescoço. Isso. Mesma coisa. Dez refeições, três séries. Ótimo. Tá bom? Pega bastante esse. Bom, já conseguimos treinar na lavanderia. Já treinamos na lavanderia. Aí a gente precisa arrumar a cama, o quarto. O que a gente faz? A gente pode pegar... Dá pra fazer um treino lá também? Dá. A gente pode pegar um cinto. Olha. Tá lá arrumando as roupas. Tá no closet. Pega o cinto. Dá uma parada e dá um treino. Isso. Vamos pro quarto, então? Vamos pegar um cinto? Vamos lá. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem. Recado pra você que tá com preguiça o tempo todo. Não sai do sofá. Congulado só tem substâncias que você nem imagina como é importante. Você vai deixar de ter essa preguiça, vai namorar, vai passear e trabalhar ainda. É muito bom você ter idade, com a experiência que você tem, mas tudo funcionando bem. Então eu falo, ele dá, acima de tudo, um banho no interior do corpo quando a chuveira não chega. Isso é muito bom, não é? Você pode encontrar o Cogumelo do Sol ligando no 0800 771 9999 ou acessando o nosso site cogumelodosol.com.br. Vamos chegar aos 100 anos sem ser puxado e empurrado. Tudo funcionando. Preço de 20 anos atrás. Várias formas de pagamentos. Transporte gratuito. E se pagar com cartão de crédito, você tem 10 contas só. Visite a nossa página no Facebook e saiba tudo sobre o Cogumelo do Sol, o original.